E aí galera, beleza? Hoje, de manhãzinha, chegando aqui pra trazer o patch preview pra vocês que acabou de rolar. E, sem demoras, vamos aos updates que vão acontecer. A primeira mudança é que chegou uma nova side story no Book of Memories. Aquela que você consegue comprar por 900 Skystone, chegou a side story da nossa queridíssima Diane. O que você consegue nessa side story? Você consegue um artefatinho de 4 estrelas, mais ou menos. Você consegue o Basque. E, se eu não me engano, nada da Diane deveria dar um artefato dela. Que é aquele artefato que é semelhante ao... Ao... Bastão de Amarilhos. Porém, ele dá em área o rio. Não sei se vai dar, mas a gente vai ter que checar quando entrar. E agora eles anunciaram que vai entrar ela. E, só lembrando, não vai sair nenhuma das outras, hein? Pro pessoal que tava com medo de sair. Aqui na foto já mostra as trades e provavelmente nunca vai sair essas side stories daqui. Você vai poder comprar elas quando quiser, sem problemas. Então, vamos pro próximo. A próxima novidade. Que vai ser... Ah, tá. O Group Invitation na expedição. Tem paradas interessantes aqui. O que que vai rolar? Dependendo do seu level, a partir dos 60, 61 a 70, vai aumentar a quantidade de slots que você pode invitar. Chegando no máximo 50. E o mais importante que vai ter esse botãozinho, Invite All. Que é invitar todo mundo aqui. Que vai ser bem mais tranquilo. Não vai precisar você simplesmente ficar lá. Clicando em um monte de gente na friendlist, guild e tal. Vai dar uma agilizada. Isso aqui é legal, mas não é nada absurdo, sabe? Mas é bom. Isso aqui vai... Sem contar também que geralmente você chama... Tinha uma quantidade limitada pra chamar. Agora você vai chamar 50 players. Da friendlist. Da friendlist. Ok? Vamos pro próximo. Aí tem uma parada mais interessante agora. A próxima skin de RTA vai ser a skin da Ruelly, guys. O pessoal que tava achando que era o Arby aí se enganou, velho. Eu também achei que era o Arby. Porque o Arby é bem mais relevante que a Ruelly. No meta de PvP. Mas... Wifo for life. Todo mundo sabe disso. Então, Ruelly vai ser a próxima. Não mostraram como vai ser a skin. Mas vai ser ela a skin. Ela que vai receber a skin nova. Se você me perguntar... Eu tenho Ruelly. Com certeza eu vou pegar a Master. Pelo menos, provavelmente, champan. Pra poder pegar ela. Independente. Precisamos de skin. De graça, vale a pena. E afinal de contas... A única coisa realmente interessante na RTA é a skin. Além disso... Eles anunciaram também as bordas. As bordas da próxima season de RTA. Então... Essa daqui... Da esquerda pra direita vai ser... Legend. Champion. É... O Challenger. E o Master. Que é a padrãozinha. Bom... Borda é um negócio que, no meu ponto de vista... Eu, pessoalmente, não acho grandes coisas. Realmente, a Legend é mais imponente. Mas... Dá muito trabalho pegar a Legend. E eu nem sei se eu consigo pegar a Legend. Não tenho tal paciência... Pra poder ficar jogando a RTA. Mas, pro pessoal que curte... Dá pra ver a borda já aqui... Não achei grandes coisas. Sinceramente. Mas... A da season passada também... Eu não achei lá... Os absurdos. Mas, vamos ver o que... É uma pena que eles não anunciaram nada sobre... Novas recompensas para a RTA. Era o que eu esperava, né? Isso seria uma mudança muito importante. Mas... Ainda dá tempo. Vamos lá. E... Eles se... Detalhe. Dia 16 vai começar a season de RTA nova. Já tá passando da hora. E agora vamos pro... Update realmente importante. A Kissy de água vai ganhar... Um... Um E. Equipamento exclusivo. E o mais importante é o equipamento exclusivo. Que dá Speed, guys. 5 a 10 de Speed. A Kissy já é rápida. Tem 114 de Speed. Vai ganhar mais 10 de Speed. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser muito da hora. Especialmente pro pessoal que adora aqui. Isso aí. Eu sei que o Venark da... Da minha guild curte isso pra caramba. Ele com certeza vai curtir isso. E... Tá aqui. Vamos dar uma... Basicamente é... Fumun. Que é a Skill 1. Você vai ganhar a CR. Curiosamente... Com essa Skill 1 aqui, guys. A gente vai poder usar ela no... Na Expedição. Olha só. Ela vai ganhar a CR na Skill 1. E significa que a gente consegue usar ela na Expedição de Fogo. O pessoal que... Tá sofrendo ainda com a Expedição de Fogo. 15% vai te ajudar. E... Ela dá um dano da hora na Skill 1. Especialmente se... A Estância do Boss for considerada um Buff. Ela vai dar um dano muito interessante. Eu tenho aqui esse com... Um bolo agora na Skill 1. E eu vou testar isso com certeza. A Skill 2... Não achei grandes coisas. A Skill 3 é muito importante. E essa daqui provavelmente é que todo mundo vai usar pra PVP. Vai diminuir a duração de um Buff por um turno. Ou seja. Vai limpar a Immunite. Antes de usar a Skill 3. Oh my fucking God. Bom. A coisa que a gente precisa saber aqui de importante é... Será que isso daqui vai limpar... O Buff do Rylet? Hein guys? Será que isso daqui vai limpar... O Buffzinho estafado do Rylet de evasão? É... Curiosidade. O Buff do Rylet de evasão é 1 ou 2 turnos? Acho que é 1, né? Bom. A gente só vai descobrir se isso daqui vai... Vai bater antes do... Da Skill. Ou vai ser simplesmente antes do Skill Cooldown. Se for antes da Skill, provavelmente limpa. Se for antes do Skill Cooldown... Que aqui tá falando que o efeito é ampliado antes do Skill Cooldown. Então provavelmente vai ser depois do dano e não vai servir pro que a gente tá pensando. Mas que com certeza isso aqui serve é pra você dar S3... Vai estripar o cara e... Vai colocar as Skills Cooldown. Vai colocar as Skills dele em Cooldown. Isso aqui é da hora. Muito da hora. Isso aqui... Isso aqui... E a Speed a mais... Vai mexer muito, né? Isso aqui vai ajudar pra caramba. Vai ter outro equipamento exclusivo pra outro personagem... Que vai ser o Ludwig. Bom, vamos analisar um por um. São dois da Skill 2. Um vai aumentar a chance... A efetiveness da Skill. Horrível, né? O segundo vai dar... Defense Break. De dois turnos na Skill 2. Se o personagem for de... Terra, velho. Não, se for de água, na realidade. Não gostei. Isso aqui eu pessoalmente acho uma palhaçada absurda. Se fosse pra todos os elementos, o personagem poderia ter uma viabilidade em PvP e outras coisas. Mas, como é só pra terra... Pra água, aliás. Achei ruim. E a terceira simplesmente aumenta o dano do S3. Que é o pessoal usa ele como cleave. Então, não vai mudar nada. Provavelmente, em geral, vai pegar o... Da Skill S3 pra aumentar um pouquinho o dano. Melhorar um pouco o dano do Ludwig. Eu não acho que vai mudar muita coisa no personagem. Vai continuar sendo usado raramente por raras pessoas que tiveram coragem de upar ele. Tá. Vamos pra próxima coisa importante agora. Skin da Tessurin, galera. Vocês lembram que um tempo atrás teve essa skin... Em algum dos eventos? Teve... Teve algum dos eventos que mostrou essa skin da Tessurin. Com certeza que os caras já tinham preparado. Só foi questão de colocar. Essa skin é... Deve ser alguma coisa tipo Beleza do Outono. Não vou entender a tradução direito. Mas vai ser algo desse tipo. E não vai ser uma skin de passe. Você vai ter que comprar ela com ticket. Vai ser semelhante a... Deixa eu ver qual skin você compra com ticket. A da Cecília, por exemplo. Que não veio passe. Você compra direto com ticket. 60 tickets. Bem barata. Porque é skin de... A skin é linda, né? E a Tessurin é praticamente um personagem que... Todo mundo de PVP... Todo mundo que curte PVP tem... GVG... É uma peste, né? Todo mundo sabe disso. E a arena também. Eu vou comprar essa skin aqui com certeza. Eu tenho os tickets sobrando. Vale a pena. E é de grátis, né guys? Praticamente. Pra quem tem... Quem farmou ticket... De skin. Não tem muito o que dizer. Com certeza, peguem. É da hora. Skin, waifu for the win. Bom, vamos lá. Agora vamos pra parte de... De banner nova. A banner nova que vai entrar dia 15 agora... Vai ser a da Helena. Famosa Helenão. Com o artefato dela. Tem duas banners que vão entrar. Ela e a Yofine. Que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. E não vai ser o fim. Bom. Vamos com calma primeiro. Dia 15 agora... Helena. É um personagem bom pra PVP especialmente. Anti-Clive. Anti-SkyoA. Tem muita gente que usa... O artefato dela é bem forte. Mas... É bom o pessoal tomar cuidado agora. Isso é a minha recomendação. E não vale muito a pena você investir agora. Porque é o momento de guardar. Todo mundo que precisava já gastou muito no collab aí. Então agora é o momento de guardar. Porque o próximo collab tá próximo. Então eu não sei se vale a pena. A não ser que você esteja bem suave de recursos. Eu acho que é bom você ficar tranquilinho aí. E deixar esse aqui passar. Continuando na aba de banner. A gente já falou disso no último vídeo sobre patch preview. Vai entrar agora a solitária. E o Troublemaker Crozet na rotação de Mystic. Com certeza os dois. A solitária eu não posso afirmar 100%. Mas provavelmente é muito forte. Porque é um personagem de CC absurdo. E tem um speedbait da hora. E o Crozet tá crescendo muito depois do buff que ele recebeu. É um personagem do Meta Bruiser. E com certeza RTA funciona. E GVG também. Ver o que o pessoal curte. Eu vou tentar com certeza nela. Não nessa primeira rotação. Mas talvez na próxima. Porque eu não gostei muito dos personagens que estão nessa primeirinha. Mas é um personagem que vale a pena pegar. Com certeza o Meta Changer. E o Crozet ainda é muito bom pra quem não tem. Eu já tenho 300 Crozet. Espero que eu não pegue. Vamos pra próxima. Ah tá. E aqui vem as coisas menos úteis na realidade. Vocês lembram quando vocês estão extraindo os itens? Quando você coloca o extract lá. Não aparece um menininho martelinho batendo e tal, tal, tal. Essa animação aí vai ser retirada do jogo. Porque aparentemente o pessoal que tem o telefone mais fraco. Sei lá. Atrapalha. Sinceramente aquilo lá não valia nada. Então é bom tirar mesmo. Tanto faz aquilo ali. Só atrasava o processo. Não tem nada de mudança muito absurda nisso. Mas melhoriazinha aí. Próxima melhoria vai ser do Hall of Trials. Agora quando você tá colocando o time lá. Você vai conseguir ver as desvantagens. Quando você tá setando o time. Em vez de você precisar sair e olhar antes. As vantagens e as desvantagens. Que é os personagens que tem vantagens e desvantagens. Não muda muito. Porque geralmente você já entra sabendo disso. Mas pra não precisar ficar voltando lá. Meio que é melhoriazinha simples. Não é ruim. Mas nem é absurdo assim também. Mas vamos pro próximo. Ah tá. Essas aqui são as próximas banners. O que eu tava falando lá. Essa banner aqui vai entrar dia 22. Diferente da banner da Helena. Que vai entrar logo amanhã. Essa aqui vai entrar dia 22. Ruana. Ruana é um personagem muito forte. Mas é perigoso também ir nela. Ruana provavelmente. Dos banners que estão entrando agora nesse mês. É o melhor de você pegar. Dos três personagens. No caso vai ser a Helena. E o Finnick. Vai ser o que eu vou comentar na próxima. Agora. E. E. A Ruana. Ser Ruana. E o Finnick. E a Helena. Desses três. Qual vale mais a pena pegar? Ruana. Ruana é um counter absurdo de SSB. Todo mundo conhece já isso. Está ciente. A outra coisa que ela countera muito bem. É. Sobre. Dual attacks. Qualquer adicional ataque da vida. Counter e etc. Ela vai counterar bem de boa. Então ela é um personagem must have. Para você que está querendo evoluir na GVG da vida. Defesa de arena. Praticamente é necessário ter uma Ruana. Então. É isso guys. Se vocês tiverem sobrando. Vale a pena pegar. Se não tiver. Infelizmente. Deixa passar. E guarda. A outra coisa. A outra coisa. É a Yuffini. Que vai entrar junto da Ruana. Dia 22. Dia 22. Que vai ser nas próximas semanas. Eu não acho que vale a pena pegar. Eu não acho que vale a pena pegar a Yuffini. Eu tenho uma com a skill 3 no máximo. E ela só serve para dar one shot em Banshee. Se vocês quiserem saber como é que é. É só dar uma olhada nos vídeos no YouTube. Do meu canal. Que vai ter lá. One shot Banshee com Yuffini. Eu não acho que vale a pena vocês. Darem Ruana nem a pau. De jeito nenhum. Simplesmente não guys. Aqui não. Ruana é até aceitável. E o Fini nem a pau. Porque. Se gastar recurso. O artefato dela é uma bosta. Gastar recurso agora. Próximo de collab. De jeito nenhum. Sem contar que vocês provavelmente. Já gastaram recurso. No primeiro. No outro collab do GG. Que vocês já agora. Então. Isso aqui é uma banner para esquipar. Com certeza. Vamos para a próxima novidade. É que vai entrar também. Dia 22. A side story da Yuffini. Simplesmente side story normal. De farm. E a gente vai ter que gastar. Nossas energias lá. E pegar. Padrãozinho. Não tem nada de interessante. Side story. É naquelas. O pessoal que gosta de ver a história. E vai ter curiosidade de assistir. E tal. Não é o meu caso. Mas as vezes eu assisto. E paro para ler tudo direitinho. O que que nós temos mais? Ah aqui. A skin nova da Rose. Seguindo a mesma ideia da tenebra colegial lá. Veio uma Rose agora também. E o nome da skin é Dark Angel Rose. Estranho. Em vez de ser alguma coisa tipo colegial né. E essa aqui vai ser o Epic Pass galera. Esse aqui é da hora. Você simplesmente paga 900 inscrições lá. Mais 900 padrãozinho do Epic Pass. E você já consegue a skin. Com certeza essa aqui vale a pena pegar sem medo. Rose é um personagem que eu pessoalmente não uso. Mas gostaria de usar e pretendo usar. Porque ela é um Knight que puxa barra. E dá ataque buff. Que é bem raro. E sem contar que ela tem utility pra caramba também. E pro pessoal que não usa a comp de Taranó. Ou sei lá o que que vocês estão precisando. Geralmente quem usa a comp de Luna na expedição de fogo. O melhor tanque é a Ela. É a Rose. Sem sombra de dúvidas. Rose é o melhor tanque pra lá. Se você não tiver usando a comp de Taranó. Se você tiver usando a comp de Taranó. Aí se for manual vai ser o Has. E se não for manual vai ser a Lilias. Se for no automático. E esse aqui é a última. Das coisas importantes que eu tenho pra dizer pra vocês. E é isso aí galera. Muito obrigado. Tenha um bom dia. E é nóis. Fui.